A fadiga muscular é muito comum após um esforço físico maior que o normal, porque nossos músculos não estão acostumados e ficam cansados mais rápido, mesmo para atividades simples, como caminhar ou pegar objetos, por exemplo. Assim, a maior parte das pessoas apenas sente fadiga muscular quando começa a praticar uma nova atividade física. Olá, eu sou a Renata e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Artrite Rheumatóide Muito Além das Juntas. Já começa deixando seu like para me dar aquela força, se inscrevendo se não é inscrito aqui no canal e também seguindo nossas redes sociais, inclusive o nosso grupo no WhatsApp, que vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, onde você pode lá participar, tá bom? Bora lá então, mais um pouquinho sobre o vídeo. A diminuição da força e o aumento da fadiga muscular também é uma característica normal do processo de envelhecimento, porque ao longo dos anos os músculos perdem aí o volume, tornando-se mais fraco, principalmente se não forem treinados. Porém, a fadiga muscular também pode indicar problemas de saúde, especialmente quando não é provocado por nenhuma das situações aí que eu falei, né? E acaba afetando a nossa qualidade de vida. Alguns dos problemas que pode causar a nossa fadiga em cada situação. Tem aí, a primeira delas, falta de minerais, que é uma das principais causas de fadiga muscular, especialmente quando aparece muito frequente que a falta de minerais é importante no organismo. Como o quê? Como o potássio, o magnésio e também o cálcio, né? Então esses minerais são essenciais aí para o nosso trabalho muscular, permitindo assim contrair e relaxar as fibras musculares. Então, dessa forma, sempre que estão em falta, os músculos têm maior dificuldade para funcionar, causando aí mais cansaço. É importante aumentar o consumo desses alimentos que são ricos em cálcio, potássio e magnésio, mas caso o problema não melhore, é recomendado, óbvio, falar com o seu médico aí para estar fazendo aí um diagnóstico mais relacionado para ver o que você precisa fazer aí para amenizar, né? Também pessoas que têm anemia, gente. Os músculos, eles precisam de oxigênio para funcionar corretamente. E por isso, a anemia é outra causa frequente para a fadiga muscular. Então isso acontece por quê? Porque na anemia existe uma diminuição do número de células vermelhas que transportam oxigênio para o nosso sangue, até o nosso músculo. Então provoca o cansaço muito fácil. Como a anemia normalmente se desenvolve de uma forma lenta e gradual, é possível que alguns sintomas como fadiga muscular, cansaço e falta de ar surja mesmo antes de ser feito o diagnóstico, tá bom? Caso suspeite de anemia, é considerável consultar um médico para que faça o exame, confirmar o problema e, óbvio, fazer um tratamento aí de acordo com o que está acontecendo, tá? Pessoas com diabetes também, tá? A diabetes é outra das possíveis causas da fadiga, principalmente quando é constante. Isso acontece porque a diabetes causa um aumento de nível de açúcar no sangue, o que pode afetar a sensibilidade dos nervos. Então nesse caso, as fibras musculares que estão ligadas a eles, acabam sendo afetadas e têm tendência a ficar mais fracas ou deixar de funcionar, reduzindo assim bastante a força dos músculos e causando a fadiga. Então esse tipo de problema é mais comum em pessoas que têm diabetes, mas que não seguem o tratamento adequado. Por isso que é sempre importante estar aí passando as suas consultas, tá? Problemas cardíacos também, tá? Alguns problemas cardíacos, especialmente a insuficiência cardíaca, pode provocar uma diminuição do sangue oxigenando assim, que percorre o corpo, diminuindo também a quantidade de oxigênio que chega aos nossos músculos, tá bom? Então, nesse caso, é comum sentir cansaço excessivo mesmo sem fazer exercício, tá? E sensação de falta de ar frequente também. Quando se desconfia de problemas no coração, gente, é recomendado consultar o cardiologista para fazer todos os exames, eletrocardiograma, para identificar se o coração está funcionando corretamente, tá bom? E também tem as doenças renais. Quando os rins não estão aí funcionando normalmente, é possível que surja um desequilíbrio na quantidade de minerais no corpo, o que acontece? Assim, esses minerais como cálcio, magnésio ou potássio estiverem em quantidade errada, os músculos podem deixar de conseguir trabalhar, provocando assim uma diminuição acentuada da força e, óbvio, aumentando aí o cansaço geral. Se existir histórico familiar de doenças renais ou se existir suspeita de que possa ser um problema, é recomendável, óbvio, consultar o nefrologista aí para identificar se existe alguma doença nos rins, né? Iniciar, óbvio, o tratamento, gente. É sempre importante consultar um clínico, né? Se você não tem nenhuma doença autoimune, no nosso caso, né, da artrite, procurar um clínico para ele poder diagnosticar a fadiga que está presente por mais de uma semana. Se não tiver iniciado nenhum tipo de atividade física, não tiver feito nenhum esforço, é importante procurar um médico para ele avaliar os sintomas associados que poderá pedir exames aí para poder identificar o problema dessa sua fadiga aí, no caso dessa sua fadiga muscular, tá bom? A gente que tem essas doenças autoimune, artrite, também vira e mexe, eu estou com fadiga muscular, então não é fácil. Então a gente já sabe de onde vem a fadiga muscular, mas quando aí você não tem nenhuma doença associada, é importante fazer um exame para ser diagnosticado tudo certinho e você ser avaliado, tá bom? Espero muito que esse vídeo tenha ajudado você, comente aqui embaixo, curta, compartilhe e se inscreva e a gente se vê no próximo Artrite Rematóide, muito além das juntas. Fiquem todos com Deus, tchau, tchau!